Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser uma transformação na sala da minha mãe. A gente vai fazer uma mudança aqui na sala dela, deixar a sala dela com aspecto bem mais bonito. E eu decidi compartilhar tudo aqui com vocês e já serve de inspiração pra vocês, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo de transformação, tá? Então acompanha aí o vídeo. Eu vou estar mostrando a vocês o antes da sala dela e como vai ficar depois da transformação, tá bom? Antes de começar o vídeo, já vai deixando um like aí, tá certo? Pra engajar ainda mais o vídeo. No final do vídeo, comenta o que você achou da transformação, tá certo? Se inscreve se for novo e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Gente, como vocês viram, eu fui revelar umas fotos pra botar em uns porta-retratos que a mãe tinha lá, né? Pra fazer parte da decoração. E aí revelei. E agora eu tô indo em uma loja que tem aqui perto da casa de mãe, pra poder comprar algumas decoraçõezinhas pra enfeitar lá a sala dela. Gente do céu! Saí da loja e não comprei nada. As coisas ali são muito caras, pelo amor de Deus. Vocês viram? Aquelas três folhinhas, aquele galhinho com aquela... Alguma coisa de Adão, não lembro. Quarenta e pouco reais eu fiquei besta. Então, por aqui, a única loja que tem essas coisinhas é essa. Eu ainda vou tentar entrar em mais uma pra ver, né? Mas as coisas aqui lá eram muito caras e nem era aquela coisa toda, né? De bonito. E tinha pouca opção, muito pouco. E aí eu não comprei nada lá. Mas vou em outro cantinho que tem aqui no bairro pra ver se eu encontro. Se não encontrar, vou-me embora só com as fotos reveladas. Gente, eu acabei de chegar. Entrei em outra lojinha, mas não encontrei nada. Vou mostrar aqui a vocês as fotos que eu revelei, tá? E vou mostrar aqui pra vocês organizando tudo, tá bom? Aqui, gente, as fotos que foram reveladas. Revelei essa daqui de Lavina, que ela tava querendo uma foto recente de Lavina. Revelei essa daqui, ó. Essa aqui foi no meu aniversário do ano passado. Revelei essa daqui e essa daqui foi no aniversário de manhã. Ficou um pouquinho escura, mas é porque é de celular, né? E essa daqui, ó, que foi manhã com o esposo dela. E essa daqui, que é eu, manhã e meu irmão. Gente, vou fazer um tour aqui pra vocês verem como é que tá a sala de manhã antes da transformação, tá? Ó, tá assim. Tá faltando uma televisão aqui que meu irmão tirou ontem. Vou botar a televisão no lugar, mas a sala dela tá assim. Essa prateleira foi instalada ontem, até gravei um takezinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Não tinha essa prateleira, ela mandou fazer. A gente vai botar umas decorações aqui. Vai ficar lindo. Então, é isso. Fiquem com esse antes e acompanhem a transformação pra ver o depois. Gente, eu vou começar dando uma limpada aqui, nesse instante de manhã. Vou usar esse lustramóveis aqui, ó, pra tá limpando. Pra depois poder organizar as coisas bem direitinho. Tchau. 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 Gente, eu limpei o móvel Tirei toda a poeira que tinha E agora eu peguei aqui, ó Os porta-retrato que manhã tinha Pra tá botando as fotos Olha só que lindo, tava guardado Porque não tinha a foto do tamanho correto Do porta-retrato Todos os dois são lindos Tava guardado há muito tempo E aí eu digo, como a gente vai transformar Essa sala, então a gente vai usar Os porta-retratos que estão guardados Aí fui lá e revelei a foto, né? Ó Esse cabe nesse Deixa eu mostrar aqui Ó, essa cabe Deixa eu ver se essa cabe Essa não cabe A única que cabe é essa Aí é Aqui cabe essa Pronto Aí cabe essa, ó Vamos botar essa Essa não é Esse aqui nesse Uhum Pronto Vamos lá Deu certo Ai, que bom Ficou bonita Olha só, gente Como ficou bonito Se fosse um foto mais claro Teria ficado ainda mais bonito Mas Como só tinha essa Dá pra ficar Dá pra escapar E depois a senhora Troca por outra, mãe Agora eu vou botar Essa daqui Essa de lá Olha só, gente Como ficou lindo Aqui tem porta-retrato Lá vindo em tudo Quanto é campo Minha gente Aí eu vou botar Esse aqui Que já tava Essa foto aqui Amanhã não deixa Tirado de jeito nenhum Aí eu vou botar Aqui nessa parte Tô vendo Se eu boto Isso aqui, ó Que ela tem De decoração Aqui Acho que dá certo Outro porta-retrato De Lavina Esse aqui Foi no aniversário Ela deu um ano Ó, vai Eu vou botar aqui Assim, ó Acho que Ó, deixa eu mostrar Pra vocês Como tá ficando Ó, esse aqui Não tô gostando Muito não, gente Ele fica melhor Aqui, gente Ó Ele ficou melhor Aqui Pelo menos No meu modo de ver Isso aqui Vai ficar aqui mesmo Mas tá Tava aqui já, né Eu vou deixar aqui mesmo Deixa eu mostrar mais Mas tá faltando Alguma coisa aqui Vou ver o que é que eu boto Ó, botei Esse porta-retrato Aqui, ó Com a foto do aniversário De 50 anos De manhã Com essa decoração Ó Ficou bem melhor Eu achei E ainda tem Esse espaçozinho Aqui, ó Tá um pouquinho escuro, né Mas acho que dá Pra vocês verem Pra botar mais foto Outra coisa Não tem não Mas foto Nessa casa Tem com força, viu Manhã ama Porta-retrato Olha só, gente Aqui embaixo Como ficou Eu acho que Se aquele ali Ficasse em pé Como esse Fosse o mesmo modelo Teria ficado mais bonito, né Já de pra lá e pra cá Mas essa parte Já tá ok, ó Ficou assim Essas coisas Todas as manhãs Já tinha Esses porta-retrato Todos ela já tinha A única coisa Que foi Que mudou aqui Foi que revelou Essa foto Pra botar E essa, né Mudou a foto Mas o restante Tudo já tinha Gente, manhã Tem esse vaso aqui, ó Bem bonito ele Ali E ele tava com Essas migalhinhas Dessa planta Dessa planta De boia E como eu queria Botar um toquezinho De verde, né Aí Eu Vou deixar Elas Só que eu vou botar Mais Né Pra ficar bem Cheio Porque Tem muito Tem pouquinho Tá vendo Cheio Vai ficar bem Mais bonito Aí tava lá fora, ó Nesse vaso Tá com areia E tudo Aí eu vou tirar Do vaso E vou botar aqui Acho que vai dar certo Agora tem que ter O maior cuidado Pra não arrancar As raízes Tirei a planta Da areia Agora eu vou Trazer ela pra aqui, ó Pro potinha Gente Com água Vamos lá, né Arte de plantar Parece até que eu sei Cuidar muito de plantas, né Mas eu não sei não Olha o vaso, gente Como ficou Botei ele aqui Na prateleira, ó Essas prateleiras Assim, né Essa cor super combina, né Com plantas Com tonzinhos De verde Então, ó Nada melhor Que botar uma planta E depois ela vai Crescendo mais, né E vai caindo aqui, ó Aí vai ficando Ainda mais bonita Olha só, gente Manhã mandou fazer Essas duas banquinhas Chegou ontem Junto com as prateleiras E eu vou botar Alguns decorações aqui Eu achei que ficou Bem charmosinho Ficou lindo Na sala Se não fosse esses fios Aqui gongando, né Iria ficar mais linda ainda Mas Não tem como tirar eles daí Então vai ser com eles mesmo Mas eu vou decorar aqui Pra vocês verem Como é que vai ficar A mancadinha ficou assim Gente, olha só Essa maior Eu botei aquele porta-retrato ali, ó Eu, mãe e meu irmão Aí, manhã Tinha essa bandejinha aqui Quem assistiu os vídeos Do aniversário dela Viu que a gente comprou Para usar No aniversário E a gente usou E aí, tava guardada, né Porque a manhã tem mania De comprar as coisas E guardar Então, eu tirei, né De onde tava Guardada E botei aqui Pra decorar a sala dela Isso aqui ela também já tinha Tava no banheiro Mas só que tava sem o aroma Aí ela ia comprar Mas nem deu tempo Aí depois ela compra e bota Mas de todo jeito Eu botei aqui Pra vocês verem, né Como aqui iria ficar Como era a ideia E esses passarinhos Ela também já tinha Ela usava aqui, ó Nessa parte E aí, eu botei aqui Que eu achei que ficou lindo Desse jeito E peguei essa baleira aqui, ó E botei aqui nessa menorzinha As decorações que eu fui atrás De comprar Era pra botar nessa mesinha Como eu não encontrei Aí eu botei esse baleiro Que ficou lindo Inclusive Super combinou Eu achei Achei que ficou bonitinho Eu nem tiraria Só acrescentaria Alguma decoraçãozinha, né E pronto Aí eu botei balinha, ó E ficou assim Achei super fofo, gente Super delicado O que é que vocês acharam? Me digam aí Deixa aí nos comentários, tá? Agora eu vou terminar De decorar essa prateleira, tá? Essa foto vai ficar Nessa prateleira também Eu não sei se necessariamente Nesse lugar Acho que não Mas ela vai ficar aqui Eu vou botar outras Outras coisas aqui Vocês vão acompanhar Daí Só compramos também Dois quadros Decorativos, ó Deixa eu tirar aqui Pra mostrar vocês Lá na Dubai Quem é daqui de João Pessoa Conhece, né? É uma loja bem conhecida Que vende bastante Itens de decoração Bem legal Os quadrinhos são pretos E tem essas frases, ó Confia no Senhor De todo o seu coração E esse aqui, ó Está difícil Ore Está impossível Aguarde É nessas horas Que Deus começa a agir Aí vou tirar do saquinho aqui Ele é ótimo, gente É uma qualidade Que vocês não estão entendendo É a madeira bem resistente É de vidro Bem pesadinho Ele Vai ficar lindo ali Vou botar aqui Pra vocês verem E olha só como ficou A prateleira Depois eu vou dar Uma visão geral Pra vocês da sala, tá? Mas a prateleira ficou assim, ó Eu botei os quadros aqui Ele ficou um pouquinho baixo Por conta dessa parte aqui, ó Minha unha Minha gente Isso aqui é por conta Que eu estava coisando a planta, viu? Depois eu vou limpar Voltando aqui Os quadrinhos ficaram Um pouquinho baixos Por conta dessa parte aqui Aí eu botei Dois livrinhos Pra suspender mais um pouquinho E aí ficou assim Botei esse vaso aqui Como vocês viram Peguei esse cacto Botei aqui Combina porque os quadros É preto, né? Então dá tudo certo E tem esse outro cacto aqui Gente, que também é lindo Olha só esse vasinho Que delicado Ficou lindo E a foto de lavina Pocinha prateleiro O que é que vocês acharam? Eu amei Olha só, gente Dei uma mudada aqui Que estava bem vazia Estava sem nada aqui em cima Estava só com esse vaso Que inclusive Eu queria olhar uma planta Artificial mesmo Poderia ser Pra botar nele Ele é bem pesado, sabe? Aí com planta natural Ele ia ficar mais pesado ainda Aí eu não quis botar, né? Natural É, porque a água pesa A areia pesa, entendeu? E aí seria uma planta artificial aqui Mas por enquanto que não tem Porque a que eu vi Estava muito caro Fica sem Aí eu botei esse porta-retrato De manhã aqui, ó Com o esposo dela E esse cactuzinho ali Eu achei que ficou bonitinho Aí aqui continuou Do mesmo jeito, ó Aqui também Só mudou aqui embaixo Porque tinha dois desse, né? Só que um subiu E ficou esses três aqui Achei até melhor Ficou menos porta-retrato Aqui embaixo Ficou mais distribuído Botou a televisão E ficou assim Olha só, gente Manhã comprou essa manta também Pra botar no sofá Pra não ficar assim, ó Liso Ela mandou lavar o sofá Ontem Eu até gravei um takezinho Vou deixar aqui pra vocês Estava bem sujo E aí ela mandou lavar E aí eu vou tá botando a manta E depois eu vou tá botando Umas almofadinhas Pra decorar o sofá também Tchau, tchau 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 For another time Gente, essa é a porta de entrada da sala de manhã e eu tô dando aqui a vocês uma visão geral de como ficou. Olha só, as banquinhas ficaram aqui nesse cantinho, aí o painel, botamos um tapete, infelizmente ficou um pouquinho curto, que era pra ter ido até o cantinho lá da parede, mas erramos o tamanho, mas não ficou tão feio não, dá pra se usar. E aí a manta ficou lá, a lavinha tá ali na mesa, jogando, botei as almofadinhas que ela já tinha também e essa daqui ela comprou junto com a manta e o tapete pra combinar com esse tonzinho da almofada da cadeira e ali está a prateleira e essa é a visão geral, gente. Digam aí o que é que vocês acharam. Como vocês viram, né, não precisou de reformar nada, quebrar parede nenhuma, tá tudo no mesmo lugar. As únicas coisas que mudaram foram alguns móveis, né, como as banquetas e algumas decorações que a gente trouxe de outro lugar da casa, trouxe pra cá, algumas estavam guardadas, outras a gente mandou fazer, né, com uma prateleira, a manta, né, pra dar uma vida a mais no sofá e o tapete, né. E enfim, gente, eu amei, achei muito aconchegante a sala, ó, ficou bem harmoniosa, gostei demais. E aí, o que é que vocês acharam? Me diga, eu queria que manhã viesse aqui, né, pra dar a opinião dela, o que ela achou, pra ela falar pra vocês. Pra mim, ela já falou, era eu botando as coisinhas no lugar e ela dizendo, Ai, eu amei, ai, como mudou, tá tão lindo. Eu queria que ela viesse falar pra vocês, mas ela tá tímida, com vergonha e não quis vir, né, minha gente. Mas enfim, fica pra próxima. Na próxima vez, ela aparece pra vocês. Eu amei, ficou tudo muito lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá. A próxima transformação vai ser lá na minha casa, se Deus quiser. E me digam aí o que é que vocês acharam, deixa aí embaixo nos comentários, tá. Deixa o like pra engajar ainda mais esse vídeo, se inscreva se for novo. E ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá. Me segue também lá no Instagram, que vai ficar passando aqui na tela pra vocês. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.